PSD! 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 Senhor Presidente do Congresso, Senhor Presidente do Partido, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar, Senhor Presidente da JSD, Senhor Secretário-Geral dos TSDs, Senhoras e Senhores, caro Marco António Costa, caro Coordenador, saudades de facto de estar aqui e de vos ver aqui. Esta sala, como já foi dito hoje várias vezes, é muito especial na história deste partido e é onde compreender que quem já aqui passou umas vezes sinta uma emoção especial lembrando alguns momentos bem extraordinários da história do nosso partido. Confesso que tive que ir hoje à tarde, hoje à tarde tive que ir fora de Lisboa a uma cerimónia religiosa por um motivo triste e quando deixava a família numa casa, numa terra a 40 quilómetros de Lisboa, subi e cometi o erro de olhar para a televisão a ver como estava o Congresso. e devo dizer que até a hora de jantar não consegui já desligar da televisão. Tal foi a sucessão de intervenções extraordinárias que fui ouvindo, duas do Presidente do Partido, Marcelo Rebelo de Sousa, o Luís Filipe Menezes, o Luís Montenegro, o Paulo Rangel, tantas intervenções para além de militantes, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. O vício, de facto, dos congressos do PPD e PSD não é só dentro desta sala, basta termos um rádio ao pé ou uma televisão por perto ou estarmos ao pé de um computador. Quero saudar também, se me permitem, de um modo especial, o ex-Presidente do Partido, Luís Marcos Mendes, há pouco não o fiz, não quero deixar de dar uma palavra. Eu disse há pouco ao Presidente do Partido que esperava que ele compreendesse que eu trouxesse aqui algumas questões de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ele perguntou na sua intervenção se o país estava melhor ou não do que há dois anos. Eu acho que está nas contas públicas. As contas públicas estão melhores. As contas privadas, a das famílias, sabe ele, muito melhor do que nós, não estão melhores do que há dois anos. Podem alguns ter beneficiado com a crise, mas terão sido golpes de sorte. O Primeiro-Ministro sabe bem, e eu não exagero se disser, que ele vai acompanhando o trabalho que desenvolvemos na Misericórdia de Lisboa, como o que se desenvolve nas outras Misericórdias do modo... Não vou dizer que me tem surpreendido, mas confesso, apesar de estarmos no mesmo Partido há muitos anos, não nos conhecíamos bem. E por isso tem-me surpreendido de uma maneira muito particular o modo como ele, no meio deste retrato que o Marcelo Rebelo de Sousa fez, de uma maneira mais ou menos crua, mais ou menos simpática, mais ou menos divertida, mas a sua profunda sensibilidade social. A maneira como ele pergunta, como ele questiona, como ele procura saber quais são os problemas mais gritantes, mais agudos que vão surgindo, para além daqueles que lhe chegam no dia-a-dia do exercício das suas funções. E eu tenho que lhe dizer a ele, hoje, aqui, que falou dos 40 anos que passaram e que disse que tem a certeza que os próximos 40 anos vão ser muito melhores, que eu não sei como é que vamos encontrar solução para os milhares de pessoas de mais de 45 anos que perdem o emprego, às vezes o casal perde o emprego, às vezes têm que ir para casa dos avós, dos pais, não têm já a possibilidade de emigrar devido às responsabilidades que têm em Portugal e é muito difícil voltarem a conseguir uma colocação no meio dos concursos que existem e mesmo com a recuperação económica. É que uma coisa é fechar empresas quando o país está mais ou menos equilibrado ou quando o país está a crescer. Uma pessoa de 45, 50, 55 anos pode perder o emprego e ter a esperança da mobilidade laboral. Outra coisa é em tempos de crise profunda. Não sei como vamos conseguir resolver isto, mas o PPD-PSD tem que pensar, trabalhar e decidir sobre isto. As misericórdias, as instituições privadas, a solidariedade social, as empresas, mas o Governo também, tem obrigação de dar majorações, dar apoios, isenções, bonificações e já o faz, em alguns casos. E, a minha opinião, falando até de menos disso que faz do que devia falar. Mudando de faixa etária, dou o exemplo dos estímulos para a colocação de pessoas jovens. Quantos estágios, quantos estágios profissionais não são proporcionados a minhas pessoas, e eu sei disso pela minha atividade profissional privada, graças a programas criados por este Governo e que permitem que muitas empresas recorram à contratação de jovens com o pagamento de 75% e de 80% do seu salário ou do seu estágio por força das deliberações do Governo. Mas os jovens têm outra força, têm outra mobilidade. O que me preocupa muito por aquilo que ouço no dia a dia são estas pessoas que já não têm a força dos verdes anos. Como preocupam... Ser Primeiro-Ministro é muito complicado. Ser Presidente de Câmara também, Presidente de Junta também. Mas confesso que não fazia ideia. Eu que já desempenhei as funções públicas que desempenhei, o que é ser provedor de uma misericórdia, nomeadamente como a de Lisboa, e nomeadamente em tempo de crise profunda. O que toca o telefone de manhã à noite por razões que nós tendemos muitas vezes quando não temos a infelicidade do azar ou a pouca sorte de bater à porta das nossas famílias e nós tendemos a esquecer até para nos defendermos, para não sofrermos, por muito generosos que sejamos. Imaginam quantas pessoas me falam preocupadas com o sítio onde podem instalar os seus pais já velhinhos porque os hospitais, caro Pedro Passos Coelho, não podem ficar com as pessoas de idade quando elas já não têm esperança de vida e os hospitais, porque têm também de poupar, não querem que elas lá fiquem quando já não têm esperança de tratamento. E a questão é o que fazer. E o que fazer é investir nas unidades de cuidados continuados, mesmo nos cuidados paliativos. E estas questões vão-se pôr cada vez mais em Portugal com o envelhecimento da população. Nós podemos pensar assim, nunca nos toca. O Marcelo falou há pouco a dizer que já está velho. O que faria se estivesse... O que faria se estivesse novo, quero dizer. Mas o que acontece... A frase dele lembrou-me o seguinte. Eu tenho a mania que ainda sou jovem. Mas é que os anos vão passando e nós, quando dobramos determinadas fasquias etárias, começamos a perceber que a vida não dura sempre. E começamos a perceber que aquilo que toca aos outros e às famílias dos outros, mais tarde ou mais cedo, vai-nos bater à porta. E quando olhamos para os lares da terceira idade, e quando vemos as pessoas mais velhinhas sentadas, resignadas, à espera do dia em que se vão embora, por amor de Deus, aquilo não é envelhecimento ativo. Tivemos o ano passado, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, temos ali outro, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, o ano do envelhecimento ativo. Mas ainda há muito pouco envelhecimento ativo em Portugal. Há pouco exercício físico, há pouca educação, na maneira das pessoas se alimentarem, cuidarem de si próprias. Há poucas regras para as pessoas se prepararem para essa fase da vida. Olhamos para os países do Norte da Europa e comparamos o perfil físico das pessoas com as pessoas dos países da Europa do Sul. E só quando chegamos a essa idade e nos sentamos lá, e fazemos parte de um daqueles que estão naquelas cadeiras cheios de saudades das famílias, que não têm tempo a se visitar, à espera de um dia, é que então pensamos e o tempo que eu perdi, as responsabilidades que eu tive e o que eu deixei de fazer, por tanta gente que precisava que eu fizesse alguma coisa. É por isso que, ao mesmo tempo, e por todas as razões, cara, Pedro Passos Coelho, estou grato pelo desafio que me fizeste. Não sei porquê que o fizeste. Mas estou grato pelo desafio que me fizeste quando me nomeaste como Ministro da Pasta, mas por iniciativa tua, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E quero-vos dizer-lhe que a vida é assim. A vida dá muitas voltas. O que eu não me quero dispersar destes temas no pouco tempo que vos vou tomar. Mas o que já vi hoje aqui neste Congresso, o que eu vi pela televisão, leva-me a concluir que, de facto, como as pessoas não mudam, no essencial são iguais, mas as pessoas são muito ingratas perante a vida se não aproveitarem as oportunidades que a vida lhes dá. E esta oportunidade que a vida me deu a mim pessoalmente, numa altura de crise profunda, poder ajudar a fazer o bem a quem mais precisa, é uma oportunidade extraordinária, pela qual tenho que dar muitas graças a Deus e saber ser reconhecido para com o meu país e principalmente por aqueles que esperam justiça. E é por isso que quero dizer também que não fico contente, fico triste, quando leio, não sabendo, não fui conferir a história toda do jovem que teve por correr 400 quilómetros de ambulância para encontrar um médico da sua especialidade vindo de Chaves. porque a questão da saúde, ser social-democrata, é aquilo que eu vou percebendo que ainda é ser social-democrata hoje em dia, se a área em que eu sou social-democrata é da saúde. Se a área em que eu acho que o Estado não pode prescindir da sua presença e garantir os direitos básicos a todos aqueles que precisam deles, é essa a área da saúde. E aqui, não quero estar com pieguiços, mas lá está, quando o azar nos bate à porta, o meu pai morreu há quase dois anos porque teve o azar de cair num sítio perto de Lisboa, onde a ambulância demorava hora e meia a chegar. Eu digo-vos o sítio em Troia, portanto, perto do rio, a ambulância vinha de grande. E, portanto, nessa altura também pensei o que sentiriam as pessoas que vivem no chamado interior, longe de onde há equipamentos de saúde e meios de transporte, quando lhes acontecem situações como esta. Uma vida pode ser assim, mas este agora, por ser provedor da Santa Casa, acha que tem mais sensibilidade que os outros? Não. Acha que tem a obrigação de dar o testemunho. Acha que tem a obrigação de trazer aqui, aqui perante o país, o testemunho daquilo que vou vivendo no dia-a-dia, que vou assistindo no dia-a-dia. Não os quero amassar mais com isto. O país tem investido. Este ano já inaugurámos uma série de... Quando digo inaugurámos, o país, uma série de unidades de cuidados paliativos. Mas sabem muitos aqui que tivemos várias fechadas durante meses porque faltavam sete... Eu nem vou dizer quantos milhões de euros, muito poucos, em cada uma. Às vezes, centenas de milhares de euros, para elas poderem abrir as portas quando já estavam completamente equipadas. E, portanto, é esta realidade do país concreto, do país que ainda sofre e sofre muito, que nós temos que interiorizar. Eu compreendo grande parte do que a Ministra da Justiça está a fazer. A Justiça, ela procura levar a especialidade dos tribunais mais próximo dos cidadãos e a excepcionalidade daquilo que é generalista, ter que centralizar as forças. Muito bem. Agora, a saúde não pode ser encarada da mesma maneira. Sempre que é preciso que algum cuidado de saúde para garantir uma vida esteja próximo, ele tem que estar próximo e tem que estar disponível. Não pode ser apanharmos a camioneta para irmos centenas de quilómetros como passamos aí para um tribunal nos termos da organização judiciária que está a ser feita. O primeiro dos bens é o da saúde. Primeiro e o mais importante como sabemos. É por isso que quando perguntamos o que vamos fazer nos próximos 40 anos aqui eu achei interessante, engraçado, útil, inesperado aquilo que aconteceu hoje neste Congresso. Parecia uma daquelas festas de aniversário surpresa. Havia uma série de pessoas que não eram para vir, o aniversariado julgava que não vinham e de repente começou a aparecer tudo. Eu acho que o símbolo do nosso partido até deve estar tonto com tanta surpresa. Eu ia a entrar de repente e tocam-me nas costas quem era? O Luís Marcos Mendes disse também cá estou. Eu disse epá. Extraordinário. Extraordinário. Com jeito ainda aparece saiu o doutor Drão Barroso. Vamos ver. Mais um bocadinho e ele ainda vem aí. se atrasássemos o congresso uns meses ele tinha cá de certeza. Hoje não pode como sabemos. Hoje não pode mesmo. Está impedido de vir. Está impedido de vir. Agora foi muito importante o Marcelo Rebelo de Sousa e é isso que eu gostava de dizer também hoje aqui. É extraordinário como os anos passam os anos passam os anos passam e no essencial porque a vida é assim as pessoas continuam a ser iguais a si próprias. Hoje ouvimos aqui o Paulo Rangel fazer uma intervenção extraordinária. Já vai lançada em campanha por aí fora. Enfim, espero que tenha o mesmo resultado que da outra vez. A análise do Marcelo ele disse e é verdade ele fez aqui o que costuma fazer ao domingo. O que ele disse ao Paulo Rangel sobre o que ele disse do António José Seguro é dos momentos mais sublimes que eu vi nos últimos tempos e a falar da reação da direcção do partido. É extraordinário. Mas atenção o facto das pessoas terem vindo aqui ao Congresso tem muitos significados. Eu devo dizer que ao contrário do Marcelo comecei a emocionar com o Congresso mais cedo. Antes. Eu disse que vim ao Congresso disse sempre que virei ao Congresso. Disse mesmo antes e não estou a dizer que o Marcelo veio por causa disso disse quando isto ainda estava em baixo quando não estava confirmado que os sinais de recuperação estavam tão bons quando nem me lembrei que o partido fazia 40 anos. Há uma razão básica para todos termos que estar aqui é quando a família está a passar por momentos muito difíceis lá está e o PPD-PSD está num momento muito difícil com a responsabilidade de conduzir o Manaus no meio de uma grande tormenta uma grande nau a nossa obrigação é estarmos presentes é estarmos com a família quando ela está em momentos difíceis. quando o momento é de festa estão lá muitos eu lembro-me em 87 quando disse ao professor Cavaco Silva que queria sair do governo tínhamos feito 85 87 com poucos e eu disse-lhe agora o senhor vai ter maioria absoluta vem aí muitos eu nas alturas em que estão muitos não gosto de estar preferi estar nestes dois anos e portanto deixe-me sair agora do governo pois fui convidado para ir para a cabeça de lista ao Parlamento Europeu mas é isso que eu digo nestes dois anos e tal antes de surgirem estes primeiros sinais positivos foi muito difícil defender o primeiro-ministro e defender o governo seja em televisões de grande audiência seja noutras estão agora a dar os primeiros passos foi muito difícil agora o significado eu não estou a dizer que as pessoas vieram cá porque isto está a melhorar mas para mim terem vindo cá significa uma coisa reconheceram definitivamente a liderança de Pedro Passos Coelho e o seu papel imprescindível na condução dos destinos do país não é o caso do Luís Marcos Neves e com isso eu fico muito contente porque vem tempos muito difíceis e o Sr. Presidente do Congresso eu sei que não está a querer dizer-me que o tempo está a terminar eu então vou em uns minutos só dizer ao Presidente do Partido Olá obrigado Fernando obrigado a sério visitei-o-te às caldas como provedor e admirei mais uma vez tive a ocasião de admirar o teu grande trabalho e com as finanças equilibradas para o nosso Presidente gostar mas gostava de vos dizer o seguinte nós tivemos 40 anos o Presidente do Partido escolheu o Dr. Balsemão para celebrar os 40 anos acho muito bem mas sugiro ao Presidente do Partido que também peça ao Dr. Balsemão que ele é jovem suficiente para isso para pensar os próximos 40 anos o que irão ser com a inovação e a criatividade que caracterizam os nossos tempos a velocidade das revoluções tecnológicas que saibamos dizer à juventude não olhamos só para o que celebramos do passado sabemos e trabalhamos e procuramos preparar o futuro a médio prazo e por isso eu quero dizer ao Presidente do Partido o seguinte eu ouvi o que ele disse sobre a moeda única sobre a Europa sobre a União Europeia e quero lhe dizer o seguinte espero que ele não me chame de magogo nem populista mas eu continuo a ter algumas dúvidas sobre se foi bom nós aderirmos como aderimos à moeda única naquela altura tantos países com a mesma moeda com as mesmas obrigações com sistemas económicos tão diferentes foi um esforço enorme eu disse isto várias vezes em congressos era como entregar uma bicicleta bicicleta a duas pessoas olha tu partes lá atrás tu partes daqui a bicicleta daquele lá atrás pior que a deste e agora tem que chegar ao mesmo tempo à meta eu lembro quando desfiei o governo entre 2004 e 2005 estávamos a renegociar o pacto de estabilidade e crescimento porque a Alemanha e a França tenham violado o déficit e queriam logo mudar já não é só estabilidade também pode ser crescimento é importante crescerem as economias na altura do déficit dos 3% a questão é esta nós passámos pelo que passámos queremos passar outra vez eu ouvi o presidente do partido dizer que os nossos parceiros europeus foram muito solidários connosco sem dúvida mas eu vou dizer uma coisa as duas intervenções primeiras externas nós ainda não estávamos na União Europeia em 78 e 83 nestas já estávamos há uma parte de responsabilidade da nossa dívida que é a dívida da União Europeia não é só nossa as nossas políticas ano a ano eram analisadas pela União Europeia eram analisadas em Bruxelas e portanto quando há propostas para em certa medida pensarmos numa mutualização de parte da dívida será isso tão errado? eu já ouvi dizer precisamos muito da supervisão bancária sem dúvida precisamos muito de alguma centralização em Bruxelas para garantir da disciplina orçamental muito bem mas Portugal deve suscitar a questão ó meus amigos e se isto acontece de novo eu ouvi o Presidente do Partido dizer isto aconteceu exatamente aos países que usaram demasiadamente a desvalorização cambial talvez mas não a terão usado porque eram economias mais débeis logo à partida tiveram impérios coloniais e por isso tiveram que desvalorizar para aguentar a competitividade contra as economias mais fortes eu tenho algumas dúvidas eu tenho algumas dúvidas que não devemos dizer que Portugal não deva suscitar esta questão e dizer não estou a preconizar um euro ou duas velocidades mas se havia área onde talvez tivesse justificado esta dupla velocidade era exatamente no sistema monetário segundo ponto recuperação económica ela está aí mas sendo-se principalmente nos grandes centros urbanos o resto do país preocupa muito o resto do país aqui ao pé de Lisboa há terras vilas cidades desertas às sete da tarde não há ninguém o comércio desertificado com portas fechadas e portanto há uma diferença e o Conselho de Ministros tem-se pronunciado sobre isto sobre a importância do combate à desertificação com medidas concretas há uma diferença até na tal velocidade com que a recuperação vai chegar aos bolsos das pessoas que vivem na Grande Lisboa no Grande Porto ou nos centros urbanos e as outras e por isso mesmo é bom que pensemos como sociais democratas nesta questão terceiro ponto que eu gostaria de realçar hoje aqui e aqui também uma ligeira diferença em relação ao que disse o Presidente do Partido mas eu acho que cá no fundo pensamos da mesma maneira se pensarmos diferente olha paciência mas pelo que eu vi na intervenção inicial a reforma do sistema político e revisão constitucional todo acordo não é agora o tempo para fazermos a um ano de eleições legislativas seria impossível mas a propósito dos 40 anos e de Sá Carneiro e de Passos Coelho eu tinha escrevido um artigo em que os comparava em certa medida em certa medida tudo tem o seu tempo a seu tempo veremos o teu lugar na história mas lembram-se como já com Sá Carneiro se falava na Constituição e no referendo e no projeto de revisão constitucional que Sá Carneiro me pediu para fazer com base no de Marcial Rebelo de Sousa e Margarete Salema houve uma coisa que ele me disse ou que eu lhe sugeri ele aceitou tire lá a fiscalização preventiva da constitucionalidade e sabem é que somos o único país destas democracias todas que tem fiscalização preventiva da constitucionalidade o problema não é o Tribunal Constitucional o problema é que a fiscalização preventiva foi lá aposta para garantir a fidelidade uma constituição ideologicamente marcada programaticamente viciada e é por isso que o país continua a parar e a perder tempo e a perder energias e a perder força e se desrespeita a vontade popular expressa em eleições volto a dizer em mais nenhuma democracia das que nos rodeiam não falo de democracias a fingir há fiscalização preventiva da constitucionalidade último ponto os sacrifícios que se vão anunciando eu já ouvi muitas pessoas dizer então agora o que era provisório é definitivo agora são 2 mil milhões são 3 mil milhões disse calma mas para termos calma e aqui refirmo um ponto da intervenção do Luís Montenegro é preciso que não estraguemos o que aí vem com aquilo que já foi referido hoje aqui no palco às vezes não explicamos como deve ser aquilo que tem que ser muito bem explicado já foi falado aqui o esforço enorme que fizemos na renegociação das PPPs muito bem digo-vos no trabalho que tenho no dia-a-dia do que mais hoje aí estão-nos a mexer nas pensões então vão lá a mexer nas PPPs pois renegociou-se cerca de 300 milhões de euros por ano como disse o Luís Montenegro durante estes 30 anos que aí vem mas é preciso dizer dessa renegociação quanto é que está incorporado de redução das rendas dos benefícios das mais-valias dos concessionários porque foi um escândalo aqueles contratos eram um escândalo quando como primeiro-ministro em 2004 quis introduzir as portagens nas discutes e o partido coitado apoiou-me como pôde que era muito difícil em algumas regiões em que eu dizia não há dinheiro para pagar isto e o engenheiro Sócrates me chamava todos os nomes e agora e dizia já porque olhei para os contratos e vi isto não pode ser assim e para nós dizermos às pessoas nós temos direito a ir pedir um esforço nas pensões ou nos salários porque sim senhor fomos aos pensionistas com pensões mais altas mas os mais poderosos os que têm mais dinheiro não são esses e os outros os da PPPs e um dia se fará a história das PPPs em 2004 esses das PPPs nós temos que dizer claramente que também saíram a perder com a crise saíram a perder mais do que aqueles que têm menos para termos autoridade moral para irmos agora para diante pedir mais austeridade mais esforço aos portugueses último ponto sobre o partido eu o Marcelo disse aqui que o partido é bom por ser assim livre cada um diz o que quer onde quer como lhe apetece isto é extraordinário dá uma grande força ao partido eu admito que sim mas eu continuo salvo que o dia de hoje mostrou é continuamos iguais a nós próprios e deixem-me ser igual a mim próprio eu acho que há limites acho que há limites ninguém ninguém tem que ser expulso e se é com os órgãos jurisdicionais não vou meter nisso lembrei-me há pouco quando entrei para aquela porta que em 1997 8 ia a entrar e estava uma pessoa usada a palavra que disse lá vem o jet 7 quem era? António Capucho isto a propósito convivi durante muitos anos com ele e todos nós mas as pessoas quando propõem normas têm que saber que têm que as respeitar cumprir e sujeitar-se a elas e sabem que mais eu admiro muito as divergências programáticas de fundo de convicções eu não gosto é de ver as pessoas divergir a partir do momento em que não por causa de convicções mas de funções deixam de ser conselheiros de Estado e entram em retura com o seu partido e com o governo que ele é o primeiro responsável e disso eu não gosto porque e aliás eu queria daqui dizer a António Capucho um grande abraço a sério a sério ouçam as questões políticas não têm a ver com questões pessoais nada tem nada a ver e mando-lhe um grande abraço a sério agora também não gostei de o ver senão está a dar razão àqueles que o criticam logo nos dias a seguir a sair do PPD-PSD a dizer que pode apoiar o candidato Guterres o candidato Costa liderar um partido de não sei o que que recebeu um convite isso não fica bem e por isso é que eu digo há limites como digo que todos têm o direito à opinião como disse o Nuno Moraes Charmento mas uma coisa é divergirmos de vez em quando o nosso partido outra coisa é divergirmos sempre então se há pessoas que estão praticamente sempre em divergência com o partido todas as semanas seja o círculo mais quadrado ou mais obtuso a questão porque minhas amigas e meus amigos a questão é de consciência não é de normas disciplinares eu com o Marcelo o Judas a Conceição Monteiro fiz a nova fizemos a nova esperança o António Pinto Leite de tantos demos cabo do juízo ao líder de então coitado ao professor Mota Pinto Deus que tenha realmente descanso demos cabo do juízo e depois ao doutor Rui Machete e não deixo de dizer como a história teria sido diferente se a nova esperança tivesse continuado junta mas essa é outra questão agora é divergir uma vez dois anos ou duas vezes eu não colaborei com o Luís Marcos menos que ele não quis foi o meu sucessor porquê? a altura não era boa ou não era conveniente eu compreendo portanto não porquê? não é colaborar por colaborar agora o militante tem que estar disponível para servir o partido se estiver de acordo nos princípios e convicções eu fui para a nova esperança por uma razão na campanha eleitoral dissemos nunca faríamos governo com o PS fizemos governo com o PS houve uns de nós que não podíamos por uma questão de consciência apoiar esse governo está ali a Virgínia Estroninho que o sabe e por isso eu quero dizer os partidos têm regras porque senão éramos independentes mas a questão não é de normas nem decisões a questão é de consciência eu se estivesse sempre em divergência com este partido dizia há aqui qualquer coisa de errado como nos casamentos se as pessoas deixam de estar ligadas uma à outra o que é que acontece em Portugal e no mundo de hoje e são questões sérias e muito sérias é que isto estas diferenças todas já levou eu não quero dramatizar mas houve que o governo já caíram morreu há uma semana o general Soares Carneiro quando Sá Carneiro não teve que lutar contra Iannes e enquanto ele era vivo diziam que ele não estava bem porque dizia que o general Iannes queria fazer um partido a partir da presidência e Sá Carneiro morreu em 80 em 85 nas eleições lá veio o PRD nas eleições Sá Carneiro tinha razão e o que lhe disseram e eu lembro-me de quem disse e quando disse e como disseram é por isso nós perdemos muito tempo a aturar aqueles que no partido se julgam mais inteligentes do que os outros esse é o ponto Viva PSN Viva BPD PSN Viva Portugal A.S.C. 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 A.S.C.